Na tela principal do aplicativo do TikTok, o que você precisa fazer é localizar o menu horizontal na parte inferior do aplicativo Você tem o botão início, amigos, mais, caixa de entrada e tem aqui o botão perfil Então do lado direito inferior aqui o símbolo do bonequinho, você vai tocar e vai chegar aqui no perfil do TikTok Você tem o botão editar, para caso você tenha interesse em fazer algum ajuste aí no seu perfil O que a gente vai fazer realmente é tocar em editar perfil Tocou, você vai ser direcionado para essa tela que você está vendo aqui E aí você pode trocar foto, pode alterar aqui o nome, nome de usuário, pronome, adicionar se você quiser Pode colocar aqui uma bio, uma descrição sobre você e tem algumas outras opções Então você vai tocar aqui em pronomes, vai ser direcionado para essa tela aqui E aí você vai começar a editar os seus pronomes No meu caso é o dele, toquei, já foi, e ele também Está interessante que seja separado isso aqui E vai tocar aqui em salvar lá do direito superior se tiver essa opção Parecendo que não tem, que eu coloquei o mesmo, né? Então vou tocar em cancelar, porque eu havia colocado o mesmo valor aqui Então eu coloquei aqui, por exemplo, essa informação E como você pode ver, olha só Está aqui o pronome E é assim que você faz para colocar pronome no TikTok Então eu vou colocar o Dunektor EPDT